E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Que a verdade já não encrua, meu Manoel matou esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada aí, olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não fiz bagunça nenhuma na minha mente, porque agora eu tô ponelinhoide Enquanto cê acha que tá com a bagunça, cê sabe qual vida não vai sentir Então Zona Norte, voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com medo que é da Zona Norte, aí meu Manoel te arregaça Cê é da Zona Sul que é muito mais forte, mas pra Zona Sul vai voltar sua carcaça Aí meu Manoel, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada, então quero ser homem pra você fazer Então se você vai ver, o bagulho acontece porque você é codro E no fim das contas, lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um poste e um salve, parceiro Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato, vai agora parceiro De rimar você botou um marrão, depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa, mas os cara manda improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa, domingo Vou conversar com o magrão lá de quebrada Aí de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que ia amassar minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu malu, cê ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aí, você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida Isso é bom pra você, tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe mentir, eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, o ouro tá no meu peito Você morou parceiro, mas cê tá ligado que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte E falar que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Tiram hipopá, isso que controvérsia Cê na resposta ou na tag Se cê buscar tem ideia Cê sabe como é Só sentir o barco Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o Lyon Então fica tranquilão e calma Só duas, né? Vai Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais 4 verso E eu te quebrar na onde eu fiz É meu universo Só pra você entender cê se atrapalha Isso é pra relembrar os coro Que eu te entregava no Largo da Batalha O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só para você viver, desaparecer em casa E nada por virar Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vim para te tirar Você acha que isso é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira, só para você viver, mais um pão E nada por virar Só para você entenderem, agora nós mais um pão E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Eu fui fazer um Pocket e cantei minha Mixtape inteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala na sua boca, que você só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes você nunca ia tê-la Até porque você sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Eu tô focado no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles são focado no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Aê Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Caralho Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Fica no simples frente A minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Mas é porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor dima Só que você entende E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E hoje é passado Só que essa que é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem lá em sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Um dia ao compasso E toda vez que eu piso na minha cara Faço grito e me desgravo Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida O meu progresso nem lá em sua cara Você sabe que você vai perder O meu progresso nem lá em sua cara E agora eu apamento cê Eu porque as suas também Eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando E tá faltando com seu compromisso Porque sua cima é bem zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara que é de sartaruga? Eu não falei Sendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia E na sua frente o atacante Que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar Se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que você tá ligado Que eu aumento o clima Você vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike vai embaixo Lá eu não é o undergrad Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver baixo Você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então você vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando você puxar Você vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Nunca fala pra não pode fazer Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi o que você veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada fazendo rima Tipo pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichário e improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô turão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que eu ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bisca neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a do que ele se deu Vou fazer tu se de dobro É por isso que na minha frente Mano eu tenho mandeja De puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Já falo no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a mano a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você cara Cusão Eu só dou papo reto Eu já sou perigo Eu sou pusão A feita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu cão tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério Melhora a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu piê Encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra zona sul Que é o passinho do magrão É Que é só por ESP E siga que o rima longe Não vai dar pra você O passinho do magrão É o mando que é muito maneiro Uma fala com o WM A frente é o do Rio de Janeiro Né não Me bota o fato do rap na viela Tia Massimo Mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho Meu parceiro sem se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe O cadernizinho em casa Aqui é o WM Deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto o pé Pra todo que derdeu Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike Cê é muito fraco Não tem porque ter recalque Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de 300 E agora eu trago aqui na moral No epic face Cê pede pra mim E paga o pique pão Aê Cê paga o pau com a rima Que eu passo Por isso que eu pego o mar Que na sua mente eu embarazo É pique pão É pique pão Esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Meu acelheiro Pode avisar o maldão Do cabelo vermelho Aí o meu parceiro Eu falo pra tudo Rio de Janeiro É o cote do jaca Nós é o cote do urubu Aí ficou maneiro Se liga na moral Se o rap é mal Vida é saindo Se a indústria me tal Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carne Se os urubus ficarem em volta Se a rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficarem em volta Da hora na acromisação Que nós é coletiano E o timão vota o brincão Aê 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 Aê